Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje são as top 10 skins mais raras Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá então galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Fort Nelson Mais hoje, oh boy! Hoje falaremos das top 10 skins mais raras de toda a história do Fortnite Vocês pediram muito esse vídeo no meu último top 10 Então se você curtir, metralha o like nesse vídeo Que se bater 20 mil likes eu vou fazer uma surpresa pra vocês no próximo top 10 Beleza? Além disso, se inscreva aqui no botão vermelho Se você é novo, seja bem-vindo E se você puder apoiar a gente na loja do Fortnite com a tag Choque Você concorre a gift cards diários lá no Instagram em arroba Sharshok Você tem que tirar uma foto apoiando a gente e mandar o direct Fácil, moleque! Pra ganhar um gift bonitão Beleza? Então, Belio, antes da gente começar esse vídeo Deixa eu te avisar uma coisa Eu tentei deixar esse ranking aqui o menos pessoal possível Então eu usei dados objetivos pra falar qual skin era mais rara que qual Mas tem muita skin que é de evento Então esse é o ranking que eu considero o mais raro E se você não concordar, tudo bem Comenta aqui embaixo, a gente faz uma próxima versão do ranking sem problemas Demorou? As informações aqui que a gente colocou nesse vídeo de contagem de dias e tal São do dia 8 do 6, só pra você ficar sabendo Beleza? Então bora, moleque! Vamos lá! Sem mais delongas Na posição de número 10 Eu coloquei, na verdade, na posição de número 10 Três skins diferentes, tá bom? Por quê? Porque ia ficar muito acirrado o top 10 E uma delas eu tenho aqui Vou mostrar ela pra vocês, tá? Ela é uma skin de raridade épica Yes, oh boy, oh boy E ela é a que eu chamo de Mary Jane, tá? Ela chama Detetive, na verdade, no jogo Ela é uma skin bem rara Ela, junto com o Maluco Beleza Que é aquele riponga lá que vai aparecer aí na tela pra você E junto com o Forjado Que é aquele cara metálico, tá bom? Eu não sei se eu tenho o Forjado, velho Ele é uma skin... Deixa eu ver... Eu já tive chance de comprar ele algumas vezes Mas eu não comprei, eu acho É, não comprei Beleza, essas skins estão na posição número 10 Porque elas vieram na loja há 200 dias atrás, moleque 200, tá bom? Vamos lá! Na posição de número 9 O dançarino mais raiz do Fortnite Estamos falando dele, o Funk Ops Ele que vai aparecer aí na sua tela, velho Que eu tive também um milhão de chances de comprar ele E não comprei na época, não sei porquê Mas se ele voltar aí, provavelmente ele vai eventualmente Eu compro ele, tá bom? Então ele não volta na loja há 213 dias atrás E ele é muito legal porque ele é como se fosse, né? O par da Especialista de Brilhos Que é uma skin que provavelmente não volta mais Mas eu não tenho certeza, tá bom? Ninguém tem certeza Que é essa skin aqui, ó Então, o carinha dançarino do Black Power É o par dela Demorou? Vamos lá! Na posição de número 8, moleque São mais 3 skins Colocamos mais 3 skins, tá bom? Então, uma é do Dia de los Muertos Tá bom? Uma skin que eu acho que eu tenho, velho Deixa eu ver Ela tem raridade épica também Cara, eu não Talvez eu não tenha Eu acho que eu não tenho Tanto a Rosa, na verdade Quanto o Dante São da Dia de los Muertos, tá? O nosso Dia de los Muertos Na verdade é finados, tá ligado? E aí as skins do Halloween Que também vão aparecer aí na sua tela Estão nessa lista, tá bom? Eles não voltam há 219 dias Agora, na posição de número 7 Estão as skins mais embriagadas do Fortnite Que são em comemoração ao Oktoberfest Então são elas A Heide e o Ludwig, né, velho? Heide e Ludwig Não sei bem como é que fala Deve estar tudo errada a pronúncia Mas o Oktoberfest é uma festa Muito famosa na Europa Se você já viu Hoje eu vou pra Europa Você sabe E aí aqui no Sul do Brasil Tem alguma comemoração Desse tipo de festa também É, muito por parte da imigração Que rolou da Europa Pro Sul do Brasil Essas skins não voltam na loja Há 222 dias, rapaz E essa daqui eu tenho, moleque Essa daqui eu tenho certeza Que eu tenho Ela é a Heide E o outro é o Ludwig Tá O outro eu não tenho Comprei só ela Mas é uma skin bem típica Beleza? Bom Na posição de número 6, moleque Está duas skins O Midnight Ops E o Raccoon Scout Eles são o nome deles em inglês, na verdade Vou pôr ele aqui na tela Pra você ver aí os dois Tá São skins Vou falar pra você que são bem feias Mas a de Moicano É muito mais feia, tá A de Moicano Ela dá um milha Um milha Mas eu tenho ela, tá Ela é muito rara mesmo Eu lembro de comprar ela Mano Faz tempo Especialista em primeiro ataque É o nome dela Em português Tá bom Eu acho, né, que é isso Eu posso estar confundindo Mas é É, acho que é isso Demorou Ela não volta na loja Há 227 E 272 Dias atrás Elas são skins meio aleatórias Eu puse ela no mesmo pacote aqui Porque acho que dá Produções diferentes pra ela Não faz muito sentido O Midnight Ops Ele até tem um conjunto Tá Mas a meiazinha volta sempre pra loja Vamos lá, moleque Agora na posição de número 5 Temos mais duas skins Bem É Patriotas, eu diria Que são A Guarda Patriota E o Patrulheiro Patriota Tá bom Eles chamam de Patriota Mas obviamente eles estão falando Dos Estados Unidos Você pode ver que são as skins Que tem as cores da bandeira Dos Estados Unidos E Elas não voltam A loja, cara Há 339 dias É bastante tempo Tá bom São skins do dia da independência E é possível que elas voltem Daqui a um mês, né Então se você tem ela Aproveite aí Porque tá vindo Independence Day De novo Tá bom Agora sim Entrando no nosso top 4 skins Agora são as skins reais raras, moleque Codinome Elfo Uma skin Uma skin Que eu tenho Também, velho Essa skin Ela é muito rara, velho Ela não volta Há 494 dias, mano Ela não volta Há muito tempo Ela foi dada No Natal de 2017 Ela não veio No Natal de 2018 Por isso que ela é tão rara E agora fica a questão Será que ela volta No final desse ano? Completando 2 anos Não sei, cara Talvez Sei que ela é uma skin Muito rara E que eu gosto Muito dela O LaClan, né Um youtuber gringo É bem conhecido Por usar essa skin E por parecer também Essa skin Beleza? Bom Na posição de número 3 Temos ela A querida do patriota A Ghoul Trooper Ela é uma skin Muito rara Que eu tive a chance De comprar lá atrás E eu confesso Que na época eu falei Mano, que skin feia E eu não comprei Porque eu não imaginei Que ela ia ser tão rara Tá ligado? Mas ela é uma skin Extremamente rara Tem 558 dias Que ela não retorna A loja Ela foi o Halloween De 2017 Então ela é um pouquinho Mais antiga até Do que o O Elfo Por isso que eu coloquei Ela na posição de número 3 E agora fica a questão Será que ela volta No Halloween de 2019? Ghoul Trooper Confirmed? Não sei, velho Bom Na posição de número 2 Temos ela, moleque Uma skin Que quase ninguém Viu no jogo Eu vi Acho que um jogador Usando ela E foi tipo Muito, muito Raro Assim É muito raro É bem mais raro Do que você vê A Renegade Mas ela tá na posição De número 2 É a Recon Expert A foto vai estar Aparecendo aí na tela Pra você A última vez Que ela foi vista Na loja Foi há 574 dias atrás Mais precisamente No dia 12 de novembro De 2017 Cara Ela é muito Muito incomum Ninguém comprou ela Por dois motivos Por ela ser bem feia Tá Sinceramente Ela na época Que lançou Tudo Que feia Por que Alguém compraria isso E aí Ninguém imaginou Que ela ia ser tão rara E mano Essa skin é muito rara Será que ela volta No aniversário de 2 anos? Não sabemos E aí Na posição de número 1 Mano Liderando a lista Tem duas skins Tá bom E são elas O Aerial Assault Trooper E a minha querida Não só a minha Mas de todo mundo Que tem ela Renegade Raider Tá bom Essas são as skins Que são as skins Na posição de número 1 E antes que você me xingue Falando que a Renegade É menos rara Do que a Recon Expert Eu vou te dar alguns argumentos Do porque eu acho Que ela é mais rara Tá bom Essas duas skins Elas vieram No que foi o chamado Passe de batalha Da temporada de número 1 Na verdade o nome Era loja de temporada Tá bom E pra você ter Essas skins Você tinha não só Que comprar ela Com o V-Buck Como você tinha Que ter um nível mínimo Na sua conta Tá Então muitos jogadores Que começaram lá Não tiveram esse nível Não pegaram nível suficiente Era bem mais difícil De pegar nível na época É E você precisava Do nível 15 Pra pegar o Aéreo É Assault Trooper E você precisava Do nível 20 Pra pegar a Renegade E a picareta Da Renegade Tá bom Então eu coloquei A Renegade Ela é um pouquinho Mais rara Porque ela tem um nível Na verdade maior Pra você pegar ela Do que precisava Do Aéreo Eu não comprei O Aéreo na época Eu não tenho ele Tá bom E aí E aí cara Eu acho que ela é Mais rara Assim que a A Recon Expert Porque Ela é da mesma época Da Recon Expert Tipo Quando lançou A Recon Expert Era a temporada 1 E como ela era Da loja de temporada Ela é uma garantia De que ela nunca Vai voltar Pra loja do jogo Entendeu As skins da temporada 1 Provavelmente nunca Vão voltar Para a loja do jogo Em toda a história Do Fortnite Nenhuma skin De algum passe Específico Retornou Para a loja do jogo Nenhuma Então É muito improvável Que essa skin Volte Assim como O Aéreo Assault Trooper Ele é uma skin Do mesmo nível Da Recon Expert Você não vê Ninguém usa ele É muito difícil Então eu coloquei Elas no primeiro lugar Porque Elas são da mesma época Da Recon Expert Mas elas são de temporada Então É garantia que elas Não vão voltar E a Recon Pode voltar Ainda que eu acho Muito, muito improvável Beleza, moleque Então todas as skins Aqui que estão Nessa lista, velho Podem voltar Com exceção da skin 1 Que é a skin de temporada Tá A qualquer momento Elas podem Repetidamente Deixar de ser super raras É Skins, ó Que não entraram Nessa lista Mas merecem Uma menção especial Aqui Eu coloquei algumas, tá Skins do Twitch Prime Tá bom Eu tenho essa skin Era uma skin Que você ganhava Se você tivesse O pacote do Twitch Prime E na época Dava pra você Pegar o pacote E cancelar ele Antes de pagar Então Muita gente fez isso Tá Uma delas é essa daqui É uma skin Tipo Ela é meio feinha Tá ligado Mas Existe uma mochila Que veio nesse pacote Que eu sempre uso E que todo mundo me pergunta Onde é que eu peguei E eu peguei ela Na verdade Nesse pacote aí Que eu falei pra vocês Que é essa skin aqui Plano B Tá É uma mochila Muito rara Além disso Skin do Marshmallow A gente não sabe Se vai voltar um dia Faz 123 dias Que teve o show Do Marshmallow Então essa é uma skin Que certamente Merece uma menção honrosa Até porque ele foi A primeira celebridade Que entrou no mundo Do Fortnite Depois vem o João Henrique Lá Mas ele foi o primeiro E É o Cavaleiro Negro Né Que é a skin Da temporada De número 2 Também é uma skin Super rara É Essa sim Era uma das skins Que eu achava muito louca Na época Assim Eu lembro que Quando eu comprei A Reneguinho Eu nem achava Ela tão bonita Mas eu comprei Porque eu falei Essa skin vai ser rara E Pouca gente tem então Porque ela é Da temporada de número 2 A skin final Da temporada de número 2 Teve gente até Por exemplo Patriota Ele me falou Que ele não chegou A pegar Ele jogava Começou a jogar Na temporada 2 Mas ele não chegou Até o final Do passe de batalha Ele não pegou O Cavaleiro Negro Loucura né mano Cara Se você quer que eu faça Um outro top 10 Comenta aqui embaixo Que é de mochila Que é top 10 de glider Eu faço com o maior prazer Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Dá o seu like Se inscreva aqui no botão E Entra aqui ó Rapidex Na nossa loja de itens Apoiar o criador E escreve a nossa tag Choque Que você vai estar ajudando A gente demais E concorre a gift Beleza Tamo junto O vídeo vai ficando por aqui Um abraço Vários senhores E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho